ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. A Associação dos Praças da PM denuncia que militares dependentes químicos não recebem apoio e permanecem nas ruas. Ministérios Públicos Federal e Estadual pedem na Justiça que governo seja multado pela falta de medicamento nas unidades de saúde. Em Iranduba, casal é preso pela tentativa de homicídio de mulher por causa de ciúmes. Homem é preso por se passar por advogado e aplicar golpes no Amazonas e no Ceará. Guias do IPTU já estão disponíveis com descontos para pagamento em cota única e também para usina de plentes. E pesquisadores da UEA utilizam fungos do Rio Amazonas para a produção de medicamentos que podem auxiliar no combate ao câncer. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Boa tarde. A Associação dos Praças da Polícia Militar do Amazonas denuncia que militares dependentes químicos não recebem apoio adequado da corporação para superar o problema. Segundo a denúncia, muitos sequer têm diagnóstico e seguem trabalhando nas ruas mesmo com dificuldades. O local onde deveriam ocorrer os atendimentos parece estar abandonado. Este psicólogo, que trabalha para a Polícia Militar, mas não quis gravar entrevista, confirma a existência de um programa de reabilitação para usuários de drogas e álcool na capital destinado à corporação. A associação, contudo, denuncia as falhas e deficiências do projeto. Sem ajuda, muitos policiais seguem dependendo das drogas ou do álcool. É o fato do próximo, por exemplo, que não tem a minha infraestrutura para a gente nem saber quantas pessoas estão internas, qual a condição desse interno, os exames que devem ser feitos toxoquímicos para analisar se o policial está tendo uma recuperação da dependência alcoólica, da dependência de drogas. Infelizmente, o próximo é um prédio que fica ali atrás daquela feira do coroado que não tem a minha infraestrutura para a gente saber disso. Segundo a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, o projeto pouco avançou nos últimos anos. Alguns PMs deixam de fazer o tratamento e outros abandonam o mesmo por falta de estrutura. O local é este aqui. Ninguém atendeu a nossa equipe. O prédio precisa urgente de melhorias. Por fora, parece que está abandonado. Casos recentes de policiais, usuários de drogas ou dependentes de álcool chamaram a atenção da sociedade. Denúncias de policiais consumindo bebidas alcoólicas em horário de trabalho ou dentro das companhias circularam em grupos de WhatsApp. Essa situação aí aconteceu devido à bebedeira, irmão. Para quem não sabe, a 18ª Cicom era um bordel. Todo mundo bebendo. Um bocado de gente de folga ia para lá. Saía no carro bêbado com um monte de gente, entendeu? Você pode conversar com qualquer pessoa da Cicom. É cheio de cerveja. Ontem mesmo estava cheio de caixinha de cerveja. A maior bebedeira. Inclusive, o cabo da guarda ficou porre lá. Está entendendo? Uma bagunça a 18ª Cicom. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. Mas foi informada que não há dados sobre quantos policiais fazem tratamento ou quantos precisam de reabilitação. Olha, nós também entramos em contato com a assessoria da PM aqui no Amazonas para saber a respeito desse áudio aí que fala que policiais estariam consumindo bebida alcoólica durante o expediente. Mas, infelizmente, até o fechamento desta edição nós não tivemos nenhuma resposta. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual pediram à Justiça que o governo do Amazonas pague multa de quase meio milhão de reais por causa da falta de medicamentos nas unidades de saúde estaduais. Segundo o MPF, o TAC é de 2006 e essa não é a primeira vez que é descumprido. Agora, as inspeções feitas pelos procuradores do Estado e Federal encontraram completo desabastecimento em unidades como a Maternidade Ana Braga e Hospital 28 de Agosto. O desabastecimento é comum, ter um estoque baixo de medicamentos é comum, a gente vem lutando contra isso nos últimos anos, mas o desabastecimento generalizado, como a gente tem verificado ao longo desse mês de janeiro, é uma novidade. Em algumas unidades, como o 28 de agosto, foram encontrados somente 10 itens de centenas necessários para o funcionamento do hospital. Segundo o levantamento dos procuradores, foram 21 dias de desabastecimento. A multa, só por esse problema, será de 420 mil reais. A nossa primeira situação crítica tratada foi sim com relação ao abastecimento e não foi outra pessoa, mas diretamente o governador Wilson Lima que denunciou o desabastecimento. Dos mais de 1.500 itens que obrigatoriamente devemos ter, nós tínhamos naquela época 892 que estavam com estoque zero. Estamos trabalhando para que isso possa ser equalizado. E o pleito do Ministério Público é justamente conforme as nossas demandas. Um dos questionamentos dos procuradores, a Justiça, é em relação ao gasto que o governo estadual vai ter este ano com a publicidade oficial. Segundo a lei aprovada na Assembleia Legislativa, serão 46 milhões de reais apenas para divulgar as ações governamentais. Esse dinheiro, no entendimento dos procuradores, poderia ser repassado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e foi enviada a casa pelo governador do Estado para a área de saúde e, com isso, resolver, entre outros problemas, o desabastecimento de medicamentos. Com essas informações que nós repassamos, nós queríamos que o governo, a equipe de transição, já traçasse estratégias para a superação da crise. Segundo o MPF, a questão da saúde não pode parar em função de uma auditoria. É preciso buscar soluções urgentes para evitar que pessoas morram nas filas dos hospitais. As guias de pagamento do IPTU 2019 já estão disponíveis. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes ou pago em cota única com desconto de 10%. E olha só, os inadimplentes também recebem desconto para quitar o pagamento do imposto. Sandra veio atrás de fazer a transferência do imóvel para o nome dela e foi logo atrás de fazer o pagamento do IPTU de 2019. Isso, nós já vamos fazer a transferência para começar a fazer o nosso pagamento do nosso IPTU corretinho. O IPTU 2019 pode ser pago de forma parcelada em até 10 vezes, mas os contribuintes que optarem pela cota única vão ter 10% de desconto. E na de implantes, tem descontos na dívida de até 5%. No ano passado, a expectativa era arrecadar 418 milhões de reais, mas a inadimplência foi alta. Metade dos contribuintes deixaram ou não pagaram todas as parcelas. Tem gente como a Santana Almeida, que prefere deixar as contas em dia para não se preocupar com juros. Pode pagar tudo em dia direitinho, sabe? Para não ficar atrasando. A expectativa da prefeitura é arrecadar 245 milhões de reais este ano. O IPTU é o principal imposto municipal e ajuda no pagamento das obras de melhoria da cidade. Nós temos uma meta de reduzir essa inadimplência com ações que começam com a educação fiscal, em sensibilizar o contribuinte de Manaus, desse imposto importante para o município, de que essa receita é fundamental no atendimento das demandas da própria cidade. Paralelo a isso, vamos ampliar as nossas ações de cobrança, tanto pela Secretaria de Finanças como pela PGM. Qualquer mudança do valor, em comparação a 2018, é em razão de atualizações cadastrais de imóveis que aumentaram a área construída. Para estes, o reajuste ficou em 3,56%. Os carnês do IPTU 2019 começaram a ser entregues aos contribuintes. As consultas, pagamentos e notificação de lançamento estão disponíveis no portal A justiça do Amazonas anulou em decisão liminar a criação de comissão processante para investigar desvios de mais de 4 milhões de reais do Instituto de Previdência do município de Iranduba, pelo prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido. A liminar, expedida pelo desembargador Ayrton Gentil, considerou que a Câmara Municipal não observou o quórum qualificado de dois terços para criar e instalar a comissão. A denúncia feita pela servidora Rosane Lira Corrêa, mostra desvios realizados durante todo o ano de 2017 e também no período de junho a dezembro do ano passado. Chico Doido diz que a denúncia não procede. A seguir, o homem é preso após se passar por advogado e enganar vítimas no Amazonas e no Ceará. Só em Manaus, ele faturou cerca de 200 mil reais com o golpe. É já já! Música 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 Música